Conferência da imprensa com o Francisco Rocha, após a primeira ronda do Endoro Heroes Open 1. Francisco, o que análise é que fazes a este encontro, que pareceu que ele, pelo menos, pareceu que estivesse um bocadinho mais por cima do encontro e na fase final, ali aquele 5-5 que fizeste, o que é que, o que análise é que fazes? Eu acho que sim, eles têm, de certa forma, sempre por cima do encontro, só que as características do jogador faziam-me sempre sentir que eu estava tudo dependente da minha raquete, e eu estava a perder 6-3-4-2, 6-3-3, e eu continuava a dizer, eu não percebo como é que eu perdi este jogo, porque, atenção, não quero tirar todo o mérito a ele, o que eu estou a querer dizer é que é um jogador um pouco mais passivo, e em condições indoor, comigo a servir bem e a conseguir atacar a primeira bola, ia depender muito mais da minha raquete. Mas, isso não quer dizer que ele não faça outras coisas muito bem, porque, não me lembro de ele falhar uma bola, só por aí dá-te uma vantagem enorme, porque, se fores realmente muito regular neste jogo, em princípio vais acabar por ganhar o jogo, e ele tem o meio que disse, que é extremamente regular, e ele lê o jogo muito, muito bem. Depois, o jogo torna-se um bocadinho frustrante, porque eu senti que serviu bem, mas lá está, se eu, durante 3 pontos, desligo um bocadinho o meu serviço, estou 0-40, e, de repente, ele está completamente por cima do 7, não é? E, é um jogo um bocadinho, foi um jogo um bocadinho frustrante nesse sentido, mas mérito dele de ter conseguido ser superior. Pois lá está, uma das poucas vezes que ele falha, há aquela dupla falta para 5-5, o que é que pensaste nesse momento? Até agora é para o parceria do contudo. Ah, sim, agora é para o contudo. E aí eu senti que o jogo mudou, e depois, a seguir, dá-lá o bitpela, passa para o meu lado, e eu não consigo, eu não resolvi bem esse ponto, e ele, de repente, mudou outra vez, e foi um bocado. E, a seguir, eu faço o meu primeiro serviço, tenho uma direita um bocadinho para fechar, acho que era um bocadinho enganosa e falho, e estou 0-30. Eu acho que, especialmente, não giri bem os momentos do jogo, porque, se calhar, aí, são bolas que acontecem, mas, se calhar, a 0-15, depois de ter falhado aquela bola, não há uma bola que eu tenha que ir a 100% atrás da bola, se calhar posso construir um bocadinho mais o ponto, mas também é a pressão cumulativa que ele mete na tua cabeça, de, eu vou estar lá, se tua nessa bola não for boa, eu vou estar lá e vou meter lá dentro, e essa pressão, ao final de uma hora e meia entra na tua cabeça. Psicologicamente, é conveniente o encontro ficar em 2023, e, a partir de agora, a comer a mão, dá jeito, nesse sentido. Dá, dá, sem dúvida. Sim, mas, eu, cada vez mais, lá está, vejo estes encontros, custa-me muito aquela meia hora a seguir ao jogo, e fico muito chateado, mas depois, eu, ok, o que é que eu fiz mal, o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que fazer melhor, e há um ano a longo treinamento para a semana. De certa forma, claro, que eu judei para o ano passado, já não, na linha já, não posso dizer isso, mas, mas sim, mas, há que aprender e melhorar e continuar a treinar e evoluir, o próximo ano vai ser muito longo. A tua experiência este nível ainda é muito pouca, mas o último Challenger que tiveste foi o My Open, e isso acresceu as expectativas para esta prova? Já tinhas mais expectativas colocadas sobre o tipo próprio? Sim, de certa forma sim, porque eu até olho, claro que é um Challenger e é muito bom, mas, de certa forma, eu já olhei para este jogo como mais um, porque, pronto, já consegui ganhar uma ronda de quadro principal contra um jogador, praticamente top 200, e então, estes jogadores já, para mim, são jogadores que são ganháveis, e eu entrei para este jogo, eu penso a que ia ganhar o jogo, ele foi superior, mas sim, de certa forma, já aborda o jogo de outra forma. Portanto, custa um bocadinho mais quando aumenta as expectativas, é isso? Despeçável, porque eu o conheço bem, porque ele é do College. Eu tinha jogado com ele, por aí, há dois anos atrás, em Ideia Nova, e depois, na semana a seguir, em Ideia Nova, o jogou com o Henrique, portanto, eu já o conheci daí, mas também, a nossa equipa já jogou contra a equipa dele, para aí, quatro vezes, em uma outra equipa que nós tivemos lá, por acaso, nunca jogou contra ele, mas a par já joguei, e eu o conheci bem, eu conheci o Henrique, e achava que era um jogo ao meu alcance, mas também tem mérito, e eu sabia, mais ou menos, os resultados dele, eu tinha a noção que, ainda agora, há um mês e meio atrás, ele ganhou 14 jogos inscritos, ganhou dois features inscritos, eu sabia disso, porque eu acompanho mais ou menos, mas nunca ia para o meu lado hoje. E, tenisticamente falando, duas à meia-noite, o que desejo é que vais competir para o 2024? Tenisticamente, vou pedir que continue com a mesma alegria de querer aprender, e de continuar a procurar os meus objetivos, e trabalhar melhor, e melhor, e melhor, e acho que acredito que os resultados vão ser consequência do meu trabalho. E que objetivos são esses? O que achas de deixar-te feliz de que, sinceramente, 11 meses lá, não haia muito longe? Sim. O que me deixaria mesmo, mesmo, muito feliz. Eu tenho um objetivo que já partilhei com o Henrique, mas também mais ninguém sabe, portanto... Esse objetivo vai ficar só na cabeça do Henrique, que era quando estávamos a fazer as compras de Natal, e estávamos a falar, e eu estava a perguntar-lhe o que é que ele decidiu já para este ano, ele disse que ainda não tinha tido a conversa com os treinadores, ele disse que já tinha alguma coisa e uma ideia, e que era algo pessoal, mas... Mas quero subir muitos rankings, quero subir muitos lugares, quero ir por aí acima, e acho que... Pois vamos ver. O Henrique também não pensou que ia conseguir chegar tão longe, vamos ver onde é que eu vou conseguir chegar. Daqui a uns meses, pelo menos, podes confessar-nos isso? Posso. Se não agora, daqui a uns meses... Posso, sim, sim. Se calhar é um bocadinho off-record, que é um objetivo nada pessoal, mas sim. Tu costumas gostar de jogar aqui, e se também, mesmo que não tenha corrigido muito bem hoje, fazes-te ir para o Fiat para a próxima semana, em condições que jogas, e lá está, pegar aqui uma semana a seguir agora. Sim, sim, eu gosto dessas condições, já jogoi imensos jogos aqui, já há três semanas atrás estava a jogar aqui o campeonato nacional de equipas, e sim, eu gosto dessas condições, vou ganhar mais ritmo nessas condições, e vou trabalhar no caso que não correu tão bem hoje, e acho que vai melhorar na próxima semana. Obrigado. Obrigado.